Olha, a FAMATO praticamente encerrou as suas atividades neste ano, a gestão do Rui Prado foi destacada e veja na reportagem da Júlia Graminho a avaliação dos resultados. Na tela. A queda de produção em 2016 foi grande, mais de 8 milhões de toneladas deixaram de ser produzidas em Mato Grosso. Quando a gente transforma esse impacto em reais, eles há mais de 3,5 bilhões que deixaram de circular aqui dentro do estado. O presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária do estado, Rui Prado, explica ainda que do ponto de vista do governo, 2016 foi positivo, porque o valor bruto da produção está em ascendência. Mas para o produtor, o ano não foi satisfatório, em função de quedas da primeira e segunda safra, por causa do clima. A safra passada trouxe prejuízo sim aos agricultores, aos produtores rurais, não todos os produtores, porque houve embolsões de seca, de clima ruim, mas houve prejuízo sim. Porém, repito, o valor bruto da produção, tudo que foi produzido, foi maior ainda do que o ano retrasado, portanto, o estado teve lucro com isso, o produtor que teve problema climático, não, e teve prejuízo. Durante a coletiva, o presidente da FAMATO, Rui Prado, se mostrou descontente com o seguro rural, onde os bancos, em 2016, obrigaram os produtores a realizar o seguro, com juros que vão de 6% a 9% do valor financiado. Dessa forma, os únicos beneficiados com o seguro são as próprias seguradoras. O seguro rural, ele está mais como um custo na produção do que uma ferramenta de resolver problemas com produção. Existem inúmeros produtores que não conseguiram êxito na hora que precisaram de exercer os seus direitos na pólice de seguro, e este ano, então, o seguro vem, além de ser obrigatório, ele vem com preço incompatível com a produção agrícola. Para 2017, a expectativa do órgão é de crescimento, já que em alguns lugares o clima vem se mostrando melhor do que em 2016. As expectativas de produção, elas acabam sendo um pouco maiores, por mais que a gente tenha uma expectativa de custo de produção extremamente altos. Mas, apesar das boas perspectivas para o próximo ano, o setor produtivo teme a reforma tributária, articulada pelo governo do Estado, e que penalizam o setor agropecuário. O setor de agronegócio não suporta aumento nenhum de impostos. O governador tem colocado que não aumentará impostos para o setor. Só que nós já vimos que existe aumento de impostos na energia elétrica, isso vai afetar tanto o pequeno produtor que utiliza de energia elétrica, muitas vezes, para conservar o leite, como também os irrigadores do nosso Estado. Então, isso não cabe mais impostos na produção agrícola de Mato Grosso e também com relação à saída de boi em pé do nosso Estado. Nós sabemos que aqui existe frigoríficos, uma concentração muito grande de frigorífico, e isso prejudica a livre comercialização. Então, os produtores têm que ter o direito de comercializar os seus produtos fora do Estado também e não ser penalizados por isso. Parabéns aí ao Rui Prado, presidente da FAMATO, que fez um trabalho maravilhoso à frente dessa instituição.